Uma das tradições mais presentes no Corpus Christi é a confecção de tapetes. E amanhã do feriado desta quinta-feira, 3 de junho, fiéis da Igreja Nossa Senhora de Assunção em Jardim Sulacap, produziram imagens com sal, ferragem, borra de café e outros materiais, na escadaria da igreja que fica na Praça Mário Saraiva. O significado da confecção dos tapetes é preparar o caminho por onde o corpo de Cristo vai passar. E amanhã do feriado desta quinta-feira, 3 de junho,